Oi gente, tudo bem? Hoje é um dia muito especial e romântico, vários coraçãozinhos pela tela, né? Hoje é dia dos namorados, ai que delícia, né gente? Dia que tá tudo lotado, tudo cheio, o inferno, mas tudo bem, a gente releva isso porque somos eternos apaixonados e nós mulheres somos super vaidosos e sempre pensamos qual o look que a gente vai usar no dia dos namorados, porque a gente tem que abalar o bangu, né? Tem que deixar o coração do boy daquele jeito, né? Tem que chegar chegando. Então, hoje eu separei três looks super diferentes pra vocês, um look mais romântico, outro look mais pra você passear no shopping, mais dia a dia e um look mais matador. Então, se você quiser ver, matar a curiosidade e se inspirar pra matar seu boy do coração hoje, chegou a hora. Então é só continuar assistindo esse vídeo. Esse look, meninas, é muito fofo. Eu amo essa jardineira, acho que ela é uma coisa super romântica, super menininha e ela é jeans, então é super confortável, larguinha. E eu acho ela bem gostosinha pra você usar no parque, porque você fica bem arrumadinha e fofa, né? Escolhi usar essa t-shirt de corações, né? Pra ficar temático nesse dia. E nos pés eu coloquei uma apagarta, que é maravilhosa e super confortável. Já nesse segundo look, resolvi colocar essa t-shirt, que ela é listrada, assim, de azul marinho com flores vermelhas. Ela é maravilhosa e eu coloquei uma sainha rodada, coral, maravilhosa também, que fica super estilosa e bem menininha pra ir no cinema, pra fazer umas compras à tarde, comprar o presente do boy. E nos pés sapatilha, né? Porque pra passear no shopping e ficar confortável, nada melhor do que sapatilha. Eu amei esse look. E nos pés sapatilha, né? Esse look é pra poder pegar o boy de jeito, gente. Escolhi esse vestido, que ele valoriza bem minhas curvas. Eu acho que os homens amam, né? Quando valorizam nossas curvas. E ele é bem bonito, bem sofisticado. E o Felipe adora, então eu escolhi usar esse vestido. E ele é super bonito e ele foi feito sobre medida pra mim, então por isso que ele fica ainda mais lindo. E nos pés salto alto, né, gente? Que não pode faltar na noite de jantar, de dia dos namorados, um salto bem alto, bem poderoso, pra deixar o boy caidinho com você. E aí, gostaram? Eu achei lacração barra fechação. O Felipe vai se ver comigo hoje, amor. Vou usar o look mais top que tiver, que o bichinho ali vai surtar, tá? Então eu amei, gente, os looks. Eu achei que ficou bem caras de romancezinho, tals. E lógico, um look bem matador no final pra fechar, né? Com chave de ouro. E como eu disse, matar o boy do coração, né? Então é isso, meus amores. Um feliz dia dos namorados para todos os apaixonados. Curtam muito esse dia que é muito especial e muito romântico. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de ficar em gostei. Se inscreva aqui no canal, deixe sua sugestão aqui embaixo. E é isso. Compartilha com as suas amigas. Mostra pro seu namorado pra ver se ele vai gostar do look de hoje, quem sabe, né? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.